Vocês lembram que eu tinha falado pra vocês que eu ia contar uma novidade? Então, chegou o momento de contar e mostrar também. Mas antes chama a vinheta e venham comigo. Oi, 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 meus amores! Como é que vocês estão? Tudo certo? Por aqui tudo certo, na medida do possível. E eu sou Vanessa Sgarione e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Antes de começar o vídeo, aquela pergunta, né? Você já é inscrito aqui no meu canal? Se ainda não tá esperando o quê? Bora, 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 bora se inscrever. Não pode perder tempo, né? Já curta e comenta, compartilha, que isso vai me ajudar muito. Vocês lembram que eu tinha dito pra vocês que ia ter novidade por aqui, né? Pra mim é uma novidade super, mega especial. E era pra mim já ter contado essa novidade pra vocês há um mês atrás. Só que não parava de chover e o negócio é grande e não dá pra mostrar dentro de casa. Tem que ser aqui fora mesmo. Então, hoje eu vou contar pra vocês, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês a novidade. Na verdade, não. Antes eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos. O que vocês acham? Tô ainda pensando. Eu vou fazer assim. Vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês e depois... Aí eu conto a novidade e depois eu posto o resto. Certo? Vou virar a câmera pra vocês verem. Essa é a novidade, pessoal. A gente comprou um mapezinho. Isso mesmo. O nosso novo caminhão. O nosso novo bitruque. O Costeleito a gente acabou que vendeu. Vou fazer um vídeo contando a história. E esse aqui é o nosso mais novo membro da família. Ainda não tem placa. A gente pegou ele. Ele chegou dia 25 de abril. E eu não consegui vir aqui contar pra vocês. Eu vou mostrar alguns vídeos, algumas fotos do dia que a gente pegou ele. E depois eu volto, tá? Vamos lá, então. Tchau. Então, o que vocês acharam? Linda, né? Esse é o nosso novo caminhão. A gente pegou ele dia 25 de abril. Aí nós fomos em três cachoeiras equipar ele e tal. A gente ia, né? Que eu até postei um vídeo, postei um vídeo que a gente tava indo e ali na Rota do Sol desmoronou, né? E agora ele está pronto com caroceria e todos os acessórios. Vou mostrar pra vocês ele nos mínimos detalhes. Era pra mostrar antes, mas não parava de chover. Não tinha como gravar aqui fora e daí o tempo tava feio pra gravar. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Vou mostrar dentro também, mas antes eu vou mostrar tudo por fora, certo? Venham comigo. Então, vamos lá. A cor que quem escolheu foi meu pai. O nome da cor é vermelho Merlot. Aqui na Bras Diesel de Caxias do Sul foi o primeiro. Primeiro e único até agora. Pois vamos ver, né? A gente fez a caroceria lá em Três Cachoeiras. Vou mostrar pra vocês colocando todos os equipamentos, todos os acessórios. A gente fez uma lameirinha aqui com o logo da nossa empresa. A gente botou outra ali. Vamos lá. Mas o que eu mais gostei mesmo foi dessa aqui. Olha só que lindo que ficou. Ficou lindo lá embaixo, ó. Tem o meu nome. Então, se um dia vocês verem essa pezinha pela estrada, podem buzinar. Ou pode ser que seja o meu pai dirigindo, o meu irmão. Não sei, mas provavelmente seja o meu pai. E eu tenho o meu gatinho ali vindo, ó. E aí a gente ficou um mês sem conseguir emplacar ele. Porque o Detran tava fora. Vou ver se o caminhão tá aberto pra gente dar uma olhada dentro. O Detran ficou fora do sistema. A gente conseguiu agora ir atrás da documentação e tal. E temos que ver pra colocar as placas. Claro, a gente... Aqui esse tapete vai sair. É só porque como... Aí a gente fez todo o carpete assim, ó. É como tem muito barro, então a gente deixou, né? Porque não partiu, mas... E dentro está assim. A gente colocou o maleiro. Tem ainda um plástico ali na cama. Eu vou entrar lá no outro lado pra vocês darem uma olhada. Vamos lá entrar. Será que tem muito barro? Vamos ver. Ó. Ali. Eu não vou entrar agora porque vou ter que tirar o calçado. Depois eu mostro. E claro que eu também vou dirigir essa pezinha, né? Ou vocês acham que não? E o lado do motorista tá assim. A gente comprou já ele com dois tanques de combustível. Então, a gente colocou a geladeira, que era da outro caminhão que a gente tinha, da outra planeta. Caixa de comida. E ali a gente botou mais um adesivo. E tem outro adesivo aqui também, se vocês, quando verem o caminhão e querem identificar se é ou não. Lá em cima, ó. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Ali, ó. O silêncio não comete erros. Então, se um dia vocês verem essa pezinha aqui, linda, maravilhosa. Ó, tá ainda sem placa. E é claro que eu vou dirigir também, né? Então, vocês têm que ir me acompanhando nas minhas redes sociais, que eu vou postar com certeza. E é isso, gente. Eu tava super empolgada pra vir aqui contar pra vocês essa novidade, essa conquista que a gente conseguiu. E gratidão imensa. Vai ter vídeo, vai ter vídeo botando todos os acessórios no caminhão. Gravei tudo, tudo desde a caroceria, para-choque e assim vai. Então, se inscrevam se vocês não são inscritos pra ver. Porque quando que a gente... Continuando, porque parou um caro aqui. Vamos lá. Então, assim, se vocês querem ver tudo, 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 eu vou mostrar. E a gratidão imensa, né? Por isso que eu digo, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, que a gente vai conseguir. E é isso, gente. Eu tinha que vir aqui gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês essa super mega novidade, essa conquista nossa. E a gente se vê num próximo vídeo. Quem sabe eu dirigindo a Pezinho. E é isso aí, gente. Beijos. Até mais.